O tutorial que vou apresentar já de seguida diz respeito à criação dos elementos de fixação em assinox que normalmente são utilizados neste tipo de guardas, portanto em vidro e que depois geram este efeito sinus alçados. Eu já tinha no tutorial explicado como é que nós podíamos criar estas guardas com os painéis em vidro. Não tinha foi explicado como é que podíamos criar estes elementos, portanto estes vidrozinhos para fazer a fixação dessas mesmas guardas. Isso é tudo feito no estilo da nossa guarda. Eu vou explicar então como é que eu fiz. Eu vou aqui às propriedades da guarda e aqui onde diz Panels and Bars, o que eu fiz basicamente foi adicionar estes dois elementos que aqui estão, este e o outro que aqui está, só que eu vou começar por eliminar, portanto vou eliminar tanto um como o outro. O que acontece é que estes elementos não existem na biblioteca do ArcLine XP, portanto eu tive que previamente os criar. Portanto eu vou mostrar como é que eu os criei. Portanto este era o meu ponto de partida e vamos começar por criar um objeto em 3D para introduzir na nossa biblioteca. Como? Vamos ao menu Drafting e onde temos aqui do lado direito 3D, selecionamos 3D Basic Solids, ou seja, criar sólidos básicos em 3D, assim é que é. Selecionamos esta opção e imediatamente temos aqui uma série de opções, esferas, cones, portanto domes, portanto que são capes troncadas, esferas troncadas. Aqui temos o que nos interessa aqui, que é o cilindro. Porque eu vou modificar aqui as dimensões só para ser diferente ao anterior. Portanto eu vou-lhe dar um raio de 0.02, portanto para ficar com 4 de diâmetro, e o aspecto que ele vai ter é semelhante a este, portanto e vou manter a altura do cilindro com 0.04. Faço OK e agora só tenho que indicar onde é que eu o quero colocar. Desde logo, aqui é a dificuldade, ali está ele ali em cima, estão a vê-lo? Vamos colocá-lo numa face lateral. Aqui, aqui está ele, ele modificou-me o meu sistema de coordenadas. Vamos alterar esse sistema de coordenadas novamente. Vamos aqui, View, Desculpem, Drafting, Tools, 3D, Work Plane e vamos fazer Reset Origin, portanto eu põe-lo como de origem. E agora sim vamos fazer aqui 3D Basic Solid. Mudamos aqui para Cilindro, ele continua com os valores aqui memorizados. Faço OK e agora só tenho que dizer onde é que eu quero colocar o meu cilindro. Reparem que o meu cilindro está na vertical, portanto não é assim que eu o quero utilizar. Eu quero colocá-lo na horizontal. E então o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que o rodar. Eu vou começar por selecioná-lo. Vou fazer com que apareça no meu cilindro, ali, o meu sistema de coordenadas. Está assim um bocadinho. Não está muito fácil selecioná-lo, confesso. Agora sim e não. Está um bocadinho para o teimoso. Vamos aqui novamente. Vamos aqui. Vamos movê-lo aqui para o lado, para não termos mais problemas com a seleção deste objeto. Ali está ele. E agora, eu quero colocá-lo deitado. O que eu faço é selecioná-lo novamente, carregar na seta para a direita e fazer rotate 90 graus e ele roda-me utilizando aquela seta como eixo. Agora, seleciono novamente o objeto e o que eu quero agora é adicionar este objeto à minha biblioteca. Para isso, vou aqui a Objects. Eu, antes disso, posso selecionar o objeto e modificar-lhe o material. Por exemplo, posso colocar-lhe um material chamado Chrome. Acho que não correu bem. Portanto, venho aqui e seleciono o objeto e aqui no Solid Material mudo aqui para Chrome. e seleciono-o aqui, faço OK. Aqui está. E agora vou adicioná-lo à biblioteca. Portanto, venho aqui ao Design Center e onde diz aqui Create, no canto do lado esquerdo, seleciono aqui Objects. Entre as várias opções, eu vou selecionar a primeira delas, que é User Defined Objects. E agora só seleciono o objeto que eu quero adicionar, que é o meu cilindro, e carrego no botão direito do rato. Tenho que lhe dar um nome. Vou chamar acessório de fixação das guardas. A biblioteca, vamos ver onde é que eu vou colocar isto. Vou colocar na minha própria biblioteca. Vou criar aqui uma subcategoria chamada Acessórios. E o produtor vou pôr Ibercard. Faço OK. E ele adicionou à minha biblioteca. O elemento desapareceu momentaneamente, mas também não me está a fazer falta. E agora, como é que eu o adiciono à guarda? Eu seleciono a guarda e seleciono aqui as propriedades da guarda. E no Panels and Bars, ele aparece-me o painel, que neste momento é a única coisa que eu tenho adicionada nesta guarda. Portanto, o que eu vou fazer é adicionar uma barra ou adicionar um objeto. No meu caso, eu quero adicionar um objeto, porque se eu for às barras, o que vai acontecer é que ele faz-me uma barra através de um perfil. E eu não tenho um perfil, eu tenho um objeto. Portanto, vou eliminar este e vou fazer Add Object. E no nome do objeto, que é o que me aparece aqui, eu vou escolher o objeto que eu criei. Portanto, vou aqui à categoria My. Seleciono aqui acessórios, ele aqui está, faço OK e vamos fazer aqui um Redraw e ele aqui me aparece. Só que tenho dois problemas. Um deles, ele está rodado em função, portanto, à posição que eu quero. Portanto, eu se clicar aqui em Rotate, ele faz-me isto. Portanto, ou seja, ele estica. Porquê? Porque ele tem aqui uma opção que diz Enlarge Object on Available Land. Ou seja, alargar o objeto de acordo com a medida disponível. Eu vou desativar a opção, vou clicar aqui em Redraw e como estão a ver, o meu videozinho já me aparece ali no centro. Agora, o que é que eu tenho que fazer ainda? Eu tenho que começar por orientá-lo em relação ao objeto. Vamos tirar aqui este valor que está em menos 10 e vamos pô-lo a zero. Vamos aqui a Redraw e ele aqui está ali em cima. E agora temos que decidir onde é que o vamos colocar. A localização dele, neste momento, está aqui em Placer From Middle. Eu não quero localizá-lo no meio, quero localizá-lo a partir da esquerda. Portanto, vou clicar aqui e vou selecionar Left. Faço aqui Redraw para ver o que aconteceu. Reparem, estamos com o nosso bit, neste momento, com este aspecto. Ele está a meio do vidro, portanto, eu tenho que trazê-lo um bocadinho mais lá para dentro, mas já vamos ver como é que é. Mas, numa primeira fase, eu vou deslocá-lo, portanto, cerca de 5 cm da extremidade do vidro para o interior. Portanto, vou aqui este valor e mudo para 0.05. Faço Redraw e ele ali está, se calhar 0.10, não é pior. Para ficar mais, porque ele está 10 em relação a baixo, que é a medida dele, portanto, passa a zero. E, porque o vidro está abaixo 10, portanto, este passa a estar 1. O que é que eu vou agora fazer? Portanto, ele agora está mal neste sentido. Portanto, eu aqui tenho que afinar. E, considerando que esta peça tem 40, o vidro tem, portanto, 10, 10 mm. O que está a acontecer é que eu tenho 15 deste lado e 15 deste, portanto, eu quero ter 20 de um lado e 10 do outro. Portanto, o que eu vou fazer aqui é menos 0.005. Faço Redraw e ele passa-me ligeiramente para o interior. Portanto, ele está na posição que deveria estar. Portanto, deste lado está resolvido. Como é que eu resolvo do lado oposto? Apenas tenho que vir aqui e selecionar AddBar e selecionar o mesmo elemento. Desculpem, não é AddBar, é AddObject. E o que ele vai fazer é ir buscar exatamente o mesmo elemento, exatamente com as mesmas características. O que é que eu tenho que mudar? Tenho que vir aqui em baixo, a localização, em vez de ser do lado esquerdo, passá-lo para o lado direito, portanto, mudo para o right. E vou aqui a Redraw. Ele está novamente na extremidade. O que quer dizer que eu tenho que vir aqui à DistanceFromRight e mudar para 0.1. Faço Redraw e aqui está agora a minha guarda já exatamente como eu quero. Faço OK. OK. E aqui tenho exatamente aquilo que eu pretendia inicialmente. Para eu não ter que passar por este processo sempre que eu fizer alterações, portanto, vou aqui a Panels and Bars. Desculpem, vou aqui ao estilo dos Railings, que é aqui no canto inferior esquerdo. E gravo esta alteração aqui na guarda em vidro, subdividida. Faço Modify. Ele pergunta-me se eu quero gravar em cima. Digo que sim. Faço OK. E a partir deste momento este estilo passa a estar disponível para ser utilizado noutras guardas, noutros projetos, se eu assim eu entender. E como podem ver, é bastante simples, apesar de tudo, criar estes tipos de elementos utilizando única e exclusivamente ferramentas do ArcLine XP. Eu espero que tenham gostado deste tutorial. Se assim foi, não se esqueçam de colocar um gosto no final. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal no YouTube, onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do software B-MarkLine XP, do SketchUp, do ZWK, do KD Maxx ou outros programas que comercializamos na IberCAD. Despeço-me com amizade. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto